Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Valkyria Padilha, sou professora de sociologia aqui na FEA. E a FEA, em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, estamos trazendo o professor Ângelo Soares, que eu vou apresentar para vocês. Ele é doutor em Sociologia do Trabalho. Ele realizou seu pós-doutorado na UCAM, em Montreal, no Canadá. E ele é professor titular no Departamento de Organização e Recursos Humanos da Escola de Ciências da Gestão da Universidade do Quebec, em Montreal, no Canadá. Ele dirige pesquisas sobre assédio moral, emoções e sobre a saúde mental no trabalho. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença do professor Ângelo, que veio de Montreal aqui para fazer uma conferência na FGV e uma aqui na FEA. O título da conferência dele hoje é Invisibilidades nos Mundos do Trabalho Contemporâneo. Nós pensamos em fazer uma fala de uma hora, uma hora e quinze, e depois a gente abre para o debate, para as perguntas. Eu queria, antes de tudo, também aproveitar e fazer propaganda de um livro nosso aqui, que chama Antimanual de Gestão, Desconstruindo os Discursos do Management, que eu organizei e que nós temos aqui o Ângelo como um dos autores. Então, eu trouxe quatro exemplares, se alguém tiver curiosidade depois de conhecer, a gente está vendendo com promoção, com preço que a gente paga na editora. E depois pode pegar a dedicatória do Ângelo, aproveitando que ele está aqui. O Tiago também é um outro autor, está ali na plateia, também pode dar a dedicatória, e eu. Então, tem três autores do livro presentes aqui hoje, se alguém tiver interesse. Acho que podemos começar, então, não é, Ângelo? Você ligou aqui? Aperta aqui um pouquinho. Solta. Eu te aviso, então, quando faltar dez minutos e quando faltar cinco minutos. Está bom? Obrigada. Se não avisar, eu posso falar indefinidamente. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Valquíria Padilha, ao João Henrique, do Instituto de Estudos Avançados da USP, do Polo de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo trabalho de organização. É um trabalho, muitas vezes, invisível. As pessoas podem chegar aqui e me ver falando, mas, para que eu chegue até aqui e fale até vocês, tem muita gente que trabalha nos bastidores e que nem nunca são muito vistos ou valorizados. É um imenso prazer estar aqui e vou tentar respeitar o tempo e também para que a gente possa discutir depois. Para mim, o mais interessante é o depois, as trocas que a gente pode fazer e que a gente pode discutir. Não tem PowerPoint, porque eu acho que o que eu tenho para dizer, não necessariamente eu preciso de um PowerPoint. e eu vou tentar seguir o meu texto, porque eu posso sair por vários e vocês vão me perder. Então, eu vou tentar me restringir aqui ao texto que eu preparei hoje aqui para vocês. Então, no primeiro momento, eu vou tentar articular a minha apresentação em torno da questão da invisibilidade, nos trabalhos, no setor de serviços. Foi uma escolha que eu fiz no começo da minha carreira. Todo mundo estudava o trabalho industrial, todo mundo sabia até a cor da cueca do trabalhador da GM, mas ninguém sabia absolutamente nada sobre caixas de supermercado. Então, naquela época, eu resolvi começar a estudar o pessoal que trabalhava no setor de serviços. E vocês vão ver que hoje não era nada por uma questão de ter uma bola de cristal ou qualquer coisa assim. Foi uma escolha que eu fiz, simplesmente porque eu achava que tinha muita gente estudando o trabalho industrial e que o trabalho no setor de serviços também era um trabalho tão importante quanto o trabalho industrial. Então, eu vou começar por falar um pouco dessa invisibilidade no setor de serviços, porque é necessário a gente compreender essa invisibilidade para, em seguida, ver como essas invisibilidades podem ser reproduzidas ou mesmo produzidas pelos pesquisadores ou pela administração na hora de fazer a gestão desses trabalhos. Então, segundo um filósofo francês, o Emmanuel Renaud, ele identifica três formas de invisibilidade. A primeira forma de invisibilidade é a negação, onde não se reconhece o trabalho realizado ou as competências necessárias para a realização desse trabalho. Trata-se da forma mais radical de invisibilidade que o filósofo Axel Honneth associa à questão do reconhecimento, afirmando que os dominantes exprimem a sua superioridade social não percebendo aqueles que eles dominam. Então, a invisibilidade, você simplesmente não vê aquelas pessoas que estão lá, mas que fazem, mas que a gente simplesmente nega a existência deles. O Christophe de Jorre vai dizer que o reconhecimento passa por dois tipos de julgamento. O primeiro julgamento é um julgamento de utilidade. A gente reconhece que o trabalho realizado é útil. E o segundo julgamento é um julgamento estético. A pessoa reconhece que fez um bom trabalho. Então, se você nega a existência desses trabalhos, você não reconhece que eles existem, portanto, esses dois julgamentos não estão presentes. Esse não reconhecimento implica não somente uma depreciação do trabalho realizado, mas também uma depreciação do próprio indivíduo. E um sentimento, então, de que ele está sendo desprezado socialmente. A segunda forma de invisibilidade é o eufemismo. Quer dizer, uma forma parcial da negação, onde se atenuam ou minimizam as qualidades, as competências que são necessárias e que são utilizadas na realização do trabalho. A gente vai ver, vou dar exemplos, fico tentado a dar os exemplos. Finalmente, um terceiro tipo é a espetacularização ofuscante. Nesse tipo de invisibilidade, a gente coloca o foco sobre alguns aspectos do trabalho, ou de violência, ou de promissão. A gente focaliza um ponto, de uma maneira intensa. E, com isso, a gente vai simplesmente deixar no escuro outras partes que são importantes e a gente vai individualizar as questões de trabalho, ofuscando dimensões importantes, como a própria organização do trabalho, os próprios métodos de gestão que são utilizados. Então, eu vou tentar apresentar aqui algumas formas dessas invisibilidades que eu observei ao longo dos anos em projetos de pesquisa com trabalhadores no setor de serviço no Quebec, no Canadá. E algumas referências aqui no Brasil, fiz alguns campos de pesquisa aqui com alguns trabalhadores no serviço. E, parafraseando o Zygmunt Bauman, o nosso objetivo aqui hoje não é de oferecer respostas definitivas, mas apenas levantar algumas questões para que a gente possa discutir juntos depois. Então, vejamos como essas três formas de invisibilidade estão presentes no trabalho dos serviços. Ora, no curso da história, o conceito de trabalho vai se transformar. trabalhar na Grécia Antiga ou no feudalismo não tinha a mesma significação que o trabalho tem hoje ou que tinha na Revolução Industrial. O verbo trabalhar vem do latim tripaliare, torturar com o tripálion, um instrumento de tortura. E, da sua etimologia, a palavra trabalho vai guardar essa ideia de sofrimento, de esforço, de dificuldade. será somente no século XVIII que a palavra trabalho vai ganhar o seu significado atual, compreendendo ideias de um resultado útil, esforço, sustento. Na realidade, a era moderna, e isso é uma citação da Anna Arendt, ela vai dizer que a era moderna trouxe a glorificação teórica do trabalho e resultou na transformação efetiva de toda a sociedade em uma sociedade de trabalhadores. trabalhar é extremamente importante. Numa conferência, perguntaram para o Freud o que era uma vida com saúde. E todo mundo se acomodou na cadeira esperando uma longa conferência. E o Freud respondeu brevemente. Ele falou que uma vida com saúde é uma vida onde existe trabalho e amor. ponto. E é o equilíbrio dessas duas dimensões extremamente importantes, porque são importantes na formação da identidade do indivíduo. É que a gente tem um equilíbrio difícil de se obter. Então, a partir dos anos 80, a gente conheceu muitas transformações que vão abalar os mundos do trabalho. E eu digo dos anos 80, porque é uma data muito precisa. Em 1975, de 1945 a 1975, foram os 30 anos gloriosos para a economia ocidental. foram 30 anos de produtividade crescente da economia. E, a partir dos anos de 1965 em diante, o mundo viu uma queda nessas taxas de produtividade. Então, foi o momento onde começaram a se tentar fazer transformações e mudanças na forma de trabalhar e na organização do trabalho. Então, a gente vai ver, por exemplo, a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho. A gente vai ter a introdução de novas tecnologias da informação e de comunicação. Automatização em massa. O estrondoso crescimento no setor de serviços. A mundialização da economia. Todo esse contexto todo, ele é muito importante para a gente compreender as questões de trabalho. O trabalho não existe retirado de um contexto. social e organizacional. Quando a gente tenta compreender o trabalho fora desses contextos, geralmente, existem problemas que restam invisíveis. Para vocês terem uma ideia, o setor de serviços hoje, no Brasil, segundo o IBGE, em 2016, 69% das pessoas da população ocupada se encontram no setor de serviços. Então, é um grande gerador de empregos. No Canadá e no Quebec, essa porcentagem, ela chega a 79%. Quase 80% da população, ela se concentra no setor de serviços. E, apesar dessa importância numérica, ainda hoje, o trabalho industrial é utilizado como sendo a representação do trabalho em geral. Utilizar os modelos de análise, de gestão, oriundos do setor industrial para pensar, analisar, administrar os serviços, causa inúmeras formas de invisibilidades. E, antes de entrarmos na questão do trabalho, no setor de serviços, dessas invisibilidades, eu preciso fazer um breve parênteses, porque a gente tem a compreender uma particularidade extremamente importante dos mundos do trabalho, senão a gente continua perpetuando invisibilidades. Enquanto relação social, o trabalho, em particular o trabalho no setor de serviços, não pode ser considerado como um conceito monolítico. Por essa razão, eu falo sempre no plural, mundos do trabalho, formas de trabalho, sempre no plural. No setor de serviços, o trabalho é socialmente co-construído e também perpassado por diferentes relações sociais, como relações sociais de raça, de etnia, de classe, de sexo e gênero, de idade. O trabalho produz e é, ao mesmo tempo, o produto de uma sociedade que vai refletir essas divisões. Então, essas relações sociais devem ser compreendidas em termos de co-extensibilidade e com-substancialidade. Dois conceitos que são desenvolvidos pela socióloga Danielle Kergoat na França e o que ela quer dizer com isso? Ela vai dizer que essas relações sociais, raça, etnia, gênero, sexo, idade, classe, essas relações todas sociais, elas se recobrem imparcialmente e formam uma unidade a partir de diferentes entidades que nos ajudam a compreender o mesmo e o diferente simultaneamente. E, se eu quiser dizer de uma maneira um pouco mais popular, eu diria que está tudo junto e misturado. Essas relações estão intrinsecamente juntas. se eu falo dela separadamente, é só por uma questão didática. Então, o trabalho de uma mulher negra, de classe social baixa, jovem, ele não é o mesmo de um homem de classe média ou um homem negro, jovem, são todos diferentes. Essas relações sociais, elas vão produzir diferentes formas de trabalho. E mais, as pessoas vão se encontrar dentro dessas divisões seguindo dois princípios. Um princípio de separação e um princípio de hierarquização. Isso quer dizer vão existir trabalhos para homens, trabalhos para mulheres. Trabalhos para mulheres negras, trabalhos para homens negros, homens brancos, jovens, mais velhos, tudo isso há uma separação. E esses trabalhos não são valorizados da mesma maneira. Existe uma hierarquização. Então, o trabalho do homem é mais valorizado que o trabalho da mulher. Hoje, mesmo hoje, apesar de todo o movimento feminista, nos países ocidentais, pelo menos nas estatísticas que eu conheço, as mulheres ainda ganham 70% do salário dos homens. E não é porque no mesmo trabalho existe uma diferença de salário, é porque homens e mulheres não estão concentrados nos mesmos tipos de emprego. E como os tipos de empregos masculinos são mais valorizados, eles ganham mais do que as mulheres, porque as competências necessárias e esses trabalhos das mulheres são geralmente invisíveis ou vão ser considerados natureza feminina. Então, um homem que é diplomata, é uma competência social muito importante, vai ser supervalorizado, um diplomata, inclusive o salário é extremamente elevado. Mas, quando a diplomacia existe no trabalho feminino, ela simplesmente não é considerada. E eu vou dar um exemplo para vocês de diplomacia. Uma caixa de supermercado. Quando o cliente ou a cliente passa o cartão e não tem fundos, a caixa vê, a operadora da caixa vê que não tem fundos. Imagine se a reação da caixa fosse dizer, Maria, outro aqui hoje que não tem fundos, hoje o negócio está feio aqui, ninguém tem grana, vocês já imaginaram a relação, a tensão que se causaria dentro dessa relação entre a trabalhadora e a cliente e se essa cliente voltaria nesse supermercado? Vejam, é extremamente diplomático, ela vai dizer estratégias que elas utilizam e que me contaram do tipo, olha, hoje a máquina está com um problema com esse cartão, esse banco não está passando aqui, a senhora não teria um outro cartão porque outras clientes vieram e não conseguiram passar com esse cartão. É diplomático, mas isso simplesmente não, e não aparece no salário da caixa do supermercado. Então, são essas divisões, entre as diferentes divisões que estão presentes seguindo essa valorização dos trabalhos e a hierarquização dos trabalhos masculinos, são muito mais presentes e estão dentro de uma concepção do trabalho associada ao mundo masculino branco, do setor de produção de bens, então, trabalho industrial, que é remunerado e formal da economia, o que nos coloca diante de vários problemas. Por exemplo, vários estudos vão ressaltar que o trabalho realizado por imigrantes frequentemente inclui tarefas mais desagradáveis, extenuantes, mal pagas, pouco qualificadas, onde as possibilidades de formação e de avanço na carreira são raras. Se vocês forem a Montreal, vocês vão ver os taxistas geralmente são do Haiti ou do Magreb. Então, são tunisianos, marroquinos, então, será que existe um gene mais que vai fazer com que essas populações sejam mais competentes para dirigir um carro do que outros? Então, existe essa divisão toda desses tipos de trabalho. Certamente, as mulheres brancas, assim como as mulheres negras e imigrantes, são afetadas também pela discriminação, pela opressão sexual, mas as mulheres negras e imigrantes ainda estão sujeitas a uma discriminação e uma opressão centradas nas relações de raça e etnia, na maior parte das vezes, essas opressões permanecem invisíveis nas abordagens, nas análises convencionais do trabalho, onde se considera que o trabalho é feito por pessoas utópicas, que existem teoricamente, mas que não têm raça, não têm cor, não têm... E isso é um problema. Veja, quando eu analisei o trabalho das caixas do supermercado, teve uma caixa de supermercado em São Paulo que me diz assim, eu tinha muito problema, porque eu não conseguia, eu nunca tinha visto espinafre na minha vida. Então, para identificar as diferentes verduras que existem, é muito difícil para mim. Veja, a gente vai ver, é um trabalho cognitivo. Ela não consegue, porque isso não faz parte da vida dela. Ela falou para mim, espinafre, eu achei que existia só no desenho do papai. As caixas de supermercado no Canadá me disseram, para nós é muito diferente a identificação das frutas. Porque como você diferencia uma clementina de uma mexerica? Então, são muitas. As maçãs, pelo menos, 10 tipos de maçã diferentes. As maçãs fazem parte da vida delas, então elas olham a maçã, elas conseguem, mas outras frutas que não fazem parte, elas têm e também têm a dificuldade de conseguir identificar. Ora, para vocês terem uma ideia, 80% dos jovens entre 15 e 24 anos que trabalham estão concentrados no setor de serviços no Quebec. O trabalho dos jovens é mais precário e frequentemente considerado como um pequeno trabalho de estudante, estágios que não são remunerados, o que lhes concede um status social menos elevado. Trabalhadoras e trabalhadores também são objetos de uma segregação e de uma opressão centradas nas relações sociais de idade. Às vezes somos muito jovens para trabalhar, às vezes somos muito velhos para um determinado tipo de trabalho. Sendo assim, na maior parte do tempo, quando adotamos o trabalho industrial como sendo a representação do trabalho em geral, de uma só vez tornamos invisíveis idade, sexo, raça, etnia no trabalho. porque no trabalho industrial a maior parte das vezes é feito por homens brancos. Então, essa concepção limitada e parcial para analisar, administrar as diferentes formas de trabalho, os comportamentos, as competências do trabalho de homens brancos, de meia-idade, setor industrial, são considerados como sendo a representação do trabalho humano e produz e reproduz em visibilidades quando pensamos, analisamos ou administramos o trabalho no setor de serviços. De fato, a maioria das análises que são feitas dos modelos de gestão, o trabalho é concebido e analisado, administrado, planejado, controlado, medido, avaliado, como se ele comportasse duas dimensões, uma dimensão física e uma dimensão cognitiva, que são dominantes no trabalho industrial. Ora, quando colocamos o foco sobre alguns aspectos do trabalho, ofuscamos dimensões importantes do trabalho que não estão muito presentes no trabalho industrial, como, por exemplo, as dimensões emocionais, relacionais, corporais do trabalho, que eu vou falar aqui de uma maneira breve para vocês poderem compreender do que eu estou falando. Então, teorizar os serviços é um desafio. compõe dificuldades. Então, várias maneiras de a gente conseguir conceber. Uma é o contato direto ou indireto que tem com a clientela. Então, muitas vezes, o trabalho nos serviços tem um contato face a face ou pela voz, pelo telefone, com o cliente ou o paciente. mas, muitas vezes, ele pode ser indireto. Se eu sou um técnico de laboratório que estou analisando as análises de sangue de uma pessoa que está doente no hospital. Mas, já em 1946, um sociólogo, William White, ele ressaltava que, e é uma citação dele, de 1946, quando os trabalhadores e os clientes se encontram nas indústrias de serviço, esta relação adiciona uma nova dimensão ao modelo de relações humanas na indústria. Quando o cliente ocupa uma parte ativa nesta atividade, toda a organização deve ser adaptada ao seu comportamento. Então, a gente deve fazer uma diferença, e a Bárbara Gutt é que colocou essa diferença, essa tipologia entre um encontro e uma relação. Porque isso também vai ter consequências, e não vou entrar nos desdobramentos deste, mas é uma diferença importante. Entre um encontro e uma relação. Um encontro é quando você vai, por exemplo, um cabeleireiro no centro da cidade, você entra, corta o seu cabelo, paga, vai embora, e provavelmente nunca mais você vai ver essa pessoa. Então, nessa, existiu um encontro, existe uma relação, mas ela é de curta, efêmera. Não existe uma relação que se cria, um envolvimento emocional que se cria entre o trabalhador, a trabalhadora e a clientela. Pense em contrapartida a uma enfermeira que trabalha em cuidados paliativos e que conhece durante um ano aquele paciente, a família, os filhos, os netos. Então, e essa pessoa que eu entrevistei, ela vai me dizer, olha, é balela que a gente não se envolve. O pessoal fala para não se envolver, mas é impossível. Depois de um certo tempo eu conheço a família, todo mundo, então eu pego carinho ou talvez pego um pouco de raiva, dependendo da relação que vai ser estabelecida entre o trabalhador e o paciente ou o cliente. Então, temos uma grande heterogeneidade, mas, apesar dessa heterogeneidade que compõe o setor de serviços, de restaurantes a hospitais, passando por instituições financeiras, supermercados, escolas, universidades, a gente pode identificar, e eu identifiquei, pelo menos cinco dimensões que são presentes no trabalho e que são importantes no setor de serviços. Nós temos uma dimensão física, obviamente, cognitiva, mas temos uma dimensão corporal e na literatura existe uma... o pessoal utiliza vários termos para dizer a mesma coisa. Então, alguns dizem que é um trabalho corporal, do corpo, outros dizem que é um trabalho sexual e outros dizem que é um trabalho estético. Mas, nos três, eles dizem exatamente e representam a mesma coisa, eu vou chegar lá. temos uma dimensão emocional e uma dimensão relacional. Então, a primeira dimensão, física. O esforço físico que uma enfermeira tem que realizar para deslocar um paciente ou uma garçonete que tem que realizar enquanto vai trazer os pratos dos clientes. Enquanto anda os quilômetros de uma garçonete ou de um garçom num restaurante não mcdonaldizado. Nos restaurantes mcdonaldizados, somos nós, clientes, que fazemos essas tarefas que, em outros, são feitas por um trabalhador e pagos. Então, a gente trabalha para muitas instituições gratuitamente por conta da mcdonaldização da sociedade. Uma outra história. Então, uma segunda dimensão cognitiva, por exemplo, quando as caixas de supermercados devem conhecer os diferentes tipos de frutas, legumes, e que tem que fazer, por exemplo, um médico que tem que fazer uma anamnese do paciente. São dimensões importantes que existem no trabalho industrial e que são mais facilmente reconhecidas, então eu não vou tanto me ater a essas duas dimensões. A terceira dimensão é a dimensão corporal, estético-sexual. Se refere à utilização do corpo do trabalhador e da trabalhadora na produção do serviço. Ora, nos serviços, o trabalho, através da imposição de normas, de disciplinas, normaliza o corpo da trabalhadora e do trabalhador. No trabalho corporal, o corpo, uma parte do corpo do trabalhador é instrumentalizado na produção do serviço. Por exemplo, nos breast restaurants, restaurantes de peito. então é uma categoria aonde a garçonete deve possuir seios avantajados para poder trabalhar. Não pense. O exemplo é, chama-se Rooters. Não sei se tem aqui em Ribeirão, mas em São Paulo tem uma sucursal. E se você vê, tem as fotos no site, a política, tudo isso, entendeu? Eles estão vendendo os seios. Então, é o melhor exemplo que eu posso dizer. As garçonetes devem ter certas características como os seios avantajados, usar um uniforme sensual, decotes. E isso é uma exigência do trabalho. Entendeu? Você vai ser selecionado para entrar nesses parâmetros. Na Austrália, passou uma lei onde eles proíbem usar qualquer tipo de característica corporal para poder contratar a trabalhadora ou o trabalhador. Outros tipos de trabalho, por exemplo, para se fazer venda de cosméticos. Se você for em um shopping, em uma loja MAC, você vê um certo tipo de trabalhador aqui. Você nunca vê pessoas de uma certa idade, com mais de 50 anos, vendendo produto MAC. em Montreal, pelo menos, não se vê. É sempre jovem, e eles vão estar maquiados, entendeu? E não pode ter nenhuma espinha. O corpo é uma maneira de mostrar os benefícios da utilização daquele produto. Então, essa é uma das facetas desse trabalho corporal. em outros tipos de trabalho, esse trabalho também exige um contato físico direto com o outro. Pensem, por exemplo, numa cabeleireira que vai tocar na cabeça. O médico, a enfermeira, que vai tocar diretamente no corpo do paciente, o massagista. Então, muitas profissões vão ter um contato direto com o físico direto. E esse contato impõe constrangimentos que não existem no universo industrial. Eu vou dar exemplos. A quarta dimensão é a dimensão relacional. Quer dizer, as qualificações sociais, isto é, a capacidade de evitar um embaraço para si mesmo ou para o outro. É o exemplo da caixa de supermercado com a falta de dinheiro, a diplomacia, é uma dessas qualificações importantes do ponto de vista da qualificação social. Finalmente, a dimensão emocional, sobretudo nos serviços, onde o trabalho exige uma gestão e é uma coordenação na expressão das emoções. A Arlie Hochschild, que é uma socióloga de Berkeley, ela definiu essa gestão das emoções como sendo trabalho emocional, que ela define como sendo a compreensão, a avaliação e a gestão de suas próprias emoções, assim como as emoções do outro, para que seja realizado o trabalho. Nas organizações, trabalhadoras e trabalhadores devem respeitar as regras de sentimento. Essas regras de sentimento vão ditar os tipos de emoções que são adequadas a cada situação ou interação dentro da organização. é para precisamente se conformar a essas regras de sentimento que o trabalho emocional é colocado em prática. Nesse sentido, a administração tenta criar, impor, controlar, gerir essas regras de sentimento. Por exemplo, você deve sorrir, mas não pode ser um sorriso plástico, porque senão o cliente que está diante de você vai achar que você está sendo sarcástico e vai ser violento, vai se destratar. Então, esse sorriso deve realmente parecer ser ressentido. Mas, às vezes, eu não estou com vontade de sorrir, tenho problemas, às vezes, a pessoa é desagradável. Então, é muito importante, pensem em uma comissária de bordo, pensem. Ela trabalha nesse avião há muitos e muitos anos, ela já conhece turbulência, ela sabe quando é problemático ou não, existem códigos, entendeu? O piloto, na hora que ele fala de uma certa maneira, e eu sei disso porque meu pai trabalhou a vida toda na aviação, os comissários vão apertar o cinto e ficar sentadinho, eles não levantam de jeito ou maneira nenhuma, você pode chamar o quanto vocês quiserem, porque a situação está realmente difícil. Se for uma turbulência leve, eles continuam fazendo como se nada estivesse acontecendo. Agora, imagine, mesmo na situação mais caótica, esse comissário e essa comissária vão sorrir e dizer não, não, não é nada, tudo bem e tal. Por dentro, ela pode estar sentindo o maior medo da vida dela, dizendo eu nunca vivi assim, esse negócio aqui não está bem. Mas ela não pode demonstrar isso. Se ela entra em pânico e fala todo mundo entra em pânico junto dentro do avião, então existe a necessidade, quando a gente dá aula, que tem aquele aluno que está enchendo a paciência já há semanas, você não pega pela garganta e aperta, porque você faz um trabalho emocional, você fala não faz assim, sorri, tenta fazer, porque a norma de sentimento que existe nesse setor, seja no avião, na universidade, na escola, é que a gente deve exprimir emoções positivas, a gente deve ser gentil, empático, a gente deve ser agradável, amável, então essas são as regras de sentimento, mas podem ter regras de sentimento onde você deve exprimir emoções negativas, pense na polícia, o cara lá está fazendo um ato de vandalismo, a polícia não vai ser empática, vai ser dura, tem um caso muito interessante de um agente de cobrança do Ministério das Finanças lá no Quebec, ele foi demitido porque ele era muito empático, então ele não conseguia recuperar o dinheiro que o pessoal devia ao fisco, então, porque ele tinha muita empatia, então ele fazia certos contratos, certos arranjos que eram, entendeu, implicavam em perda de dinheiro para o Ministério de Finanças, então, essas emoções elas são muito importantes, também pode ser exprimir uma emoção de neutralidade, então uma enfermeira, ela falou para mim, a coisa mais difícil é quando a paciente ou o paciente chega para mim e pergunta, é grave o que eu tenho? A enfermeira me disse, eu sei, eu vi os exames, ele tem dois meses de vida no máximo, eu sei até a dose do medicamento para o câncer que ele vai ter que tomar, mas eu não posso dizer, eu não posso dar diagnóstico, porque isso é o médico e a deontologia me impede de dar diagnósticos para os pacientes, então ela fala, é complicado, porque se eu for muito empática, ele vai falar, ai meu Deus do céu, eu estou morrendo, e aí ele já sabe o diagnóstico, eu não posso ser muito dura, porque se não depois quando ele souber o diagnóstico vai dizer, ela não tem coração, essa mulher é horrível, não pode ser enfermeira, então existe uma certa neutralidade, então ou exprimimos emoções positivas, ou negativas, ou neutras, e muitas vezes, em alguns casos, como o caso de uma enfermeira, e eu vou dar esse exemplo para vocês, essas três formas coexistem, e existe uma ginástica emocional no trabalho, então essa enfermeira, ela chegou para mim e falou assim, o senhor sabe, depois de muito tempo trabalhando aqui, você conhece o paciente, quando o paciente morre, eu choro com a família do paciente, e a gente se apega, agora, quando eu saio deste quarto, e eu entro no quarto do lado, eu coloco o meu sorriso, porque este que morreu, não precisa mais do meu sorriso, mas este que está vivo, ele ainda precisa do meu sorriso. Então, é uma ginástica emocional importante, é uma carga emocional importante, e essa carga emocional, ela é raramente, mas raramente, considerada quando a gente fala em termos de carga de trabalho. A carga de trabalho, ela pode ser física, o pessoal mede o peso, faz todo tipo de coisa, vai medir o nível de cognição que precisa para fazer a tarefa, mas nunca o que significa em termos emocionais essa carga de trabalho. Então, uma enfermeira que passa o dia todo conversando com pacientes que estão morrendo, no final do dia ela está esgotada, mas de onde vem esse esgotamento? Ela não manipulou, ela não levantou, ela só conversou com esses pacientes. Isso é muito importante, porque como é invisível, a gestão não contabiliza isso. então o tempo de conversar com um paciente, isso não conta. Na descrição das tarefas, no controle do trabalho, na planificação do trabalho, isso não conta. O maior escândalo recentemente foi que o pessoal fez lá uma análise, utilizando métodos industriais, método Lean para os hospitais no Quebec, e eles chegaram à conclusão que um banho deveria durar 45 minutos. Ora, esse é um escândalo, porque veja bem, se a pessoa tiver Parkinson e um pouco de demência associada ao Parkinson, 45 minutos talvez seja o tempo que você precisa para convencer essa pessoa a entrar no banho. Se a pessoa tiver todo o seu processo cognitivo em ordem, talvez você consiga dar nos 45 minutos. E se você não dá os 45 minutos, o seu supervisor vai vir e chegar para você e falar mas o que está acontecendo? Você não consegue gerar bem o seu tempo? O que está acontecendo? Por que você não entra nos 45 minutos do banho? Então, um enfermeiro auxiliar, ele chegou para mim e falou, olha, essa senhora, ela tinha direito a um banho por semana. Porque eles também calcularam quantos banhos a pessoa para... Não, não precisa ficar assustada, funciona assim. Então, a pessoa tinha direito a um banho por semana. E ele falou, quando eu estava terminando, a gente estava terminando de dar o banho nessa senhorinha, ela, a força de manipular, porque ela era de muita idade, a gente percebeu que a água estava suja. E aí eu pensei, o que é que eu faço? Será que eu vou enxugar essa senhora nessa água suja? Ou eu vou fazer como se fosse para a minha avó? Então, eu vou esvaziar essa banheira, eu vou desinfetar, eu vou encher novamente e vou lavá-la e vou enxugá-la numa água limpa. E ele me disse, eu fiz o que a minha consciência pediu. Eu eliminei, eu lavei e, quando eu cheguei, obviamente, eu não consegui fazer em 45 minutos. e o meu supervisor veio falar comigo para saber o porquê eu não tinha respeitado o tempo. Ora, neste caso, ele era sindicalizado e ele tinha permanência no trabalho. Então, ele pôde tomar essa decisão. Agora, a pergunta é, se fosse uma pessoa precária, se o seu contrato fosse renovado daqui a umas semanas e que ela não estivesse entrando nas estatísticas do supervisor, será que ela teria tido a mesma decisão ética que esse auxiliar teve e tomou? É uma questão. Então, essa questão das emoções no trabalho, assim como toda atividade humana, o trabalho é a cena da reprodução e produção de diferentes emoções. A gente pode ter medo de um acidente de trabalho, medo de adoecer por causa do trabalho, de perder o trabalho. Às vezes, estamos satisfeitos, felizes, porque tivemos uma promoção. A gente, às vezes, está muito orgulhoso, porque o trabalho foi bem feito, teve um reconhecimento. A gente pode ter raiva face a uma injustiça no trabalho. Temos, então, muitas emoções que fazem parte do trabalho e essas emoções não ficam na porta da entrada da organização. toda essa dimensão emocional introduz uma complexidade nas análises do trabalho, assim como nas relações com a saúde física e mental. Além disso, vai possibilitar uma compreensão mais justa do trabalho real da organização e da saúde ocupacional. Por exemplo, o exemplo é da trabalhadora que passou o dia todo conversando com os... que eu já falei para vocês. Então, apresentei aqui brevemente essas cinco dimensões separadamente. Uma por questão meramente didática, mas, também para simplificar a nossa exposição, mas devemos ter consciência que na vida diária todas essas dimensões também são consubstanciais. Elas existem todas e vai existir uma sinergia entre essas diferentes dimensões. diversas. Então, temos que ter consciência que na vida cotidiana de trabalhadoras e trabalhadores vivem-se todas essas dimensões, essas cinco dimensões, física, cognitiva, relacional, emocional e corporal. Elas são... Então, por exemplo, um exemplo dessa consubstancialidade. Uma caixa de supermercado lá, ela trabalha de pé, porque lá o pessoal, a gestão, ela diz que trabalhar sentado, os clientes acham que o pessoal é preguiçoso e que não é muito produtivo, então tem que trabalhar de pé. Só na América do Norte eu conheço esse trabalho de pé de caixa de supermercado. Aqui no Brasil, em outros países, na França, na Alemanha, em todos os países que eu conheço, elas trabalham sentadas. Então, veja que não existe uma racionalidade, não é uma pesquisa científica que provou isso. Então, essa caixa, ela vai me dizer, depois de oito horas de pé, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor nas pernas, adoro os meus clientes, adoro o meu trabalho, mas depois de oito horas nessas condições de pé, é muito mais difícil sorrir, porque eu tenho dor. Então, trabalho físico, corporal, emocional, estão ali juntos. E não é só a caixa de supermercado, um anestesista, um médico anestesista, ele me disse, depois de dez horas no centro cirúrgico, eu sou muito mais, eu sou muito menos empático com os pacientes do que no começo, quando eu estou mais descansado. Então, a gente tem, em alguns outros casos, por exemplo, no contato corporal direto, os trabalhadores, a dimensão corporal vai exigir também um trabalho cognitivo, emocional, relacional. Então, uma enfermeira vai me dizer, eu tive alguns pacientes itinerantes, ou pessoas muito, muito sujas, e é necessário que você tire a roupa delas para fazer o exame. Você não pode fazer uma cara de nojo, você não pode se afastar da pessoa, e a pessoa cheira o diabo. Então, isso não é muito fácil de realizar. Porque o nojo é uma emoção muito interessante. Primeiro, porque ela só aparece depois de uns sete anos de idade, é uma emoção socialmente construída. Crianças, muito jovens, não têm nojo. A gente ensina as crianças a terem nojo. Caca, não. Então, quando a gente sente um nojo, na verdade, a gente tem, facialmente, aparece, e muitas vezes a gente tenta se afastar da fonte que nos causa o nojo. Então, você não pode fazer isso na frente de uma pessoa que você está trabalhando. Então, essa enfermeira, ela vai me dizer, olha, quando é assim, eu penso, eu não penso na sujeira, eu penso no bem-estar que eu vou estar ocasionando essa pessoa, fazendo esse exame, ou limpando essa pessoa. Então, é um trabalho cognitivo, porque eu estou tentando sair do foco da sujeira para o bem-estar do paciente. Então, tudo isso vem de uma certa maneira juntas. Uma outra, ela me diz o seguinte, o trabalho, o que é delicado no meu trabalho é ter que fazer um tratamento em um paciente homem, por uma sonda. E você vê que a toalha que você colocou sobre o sexo para proteger, para não ter constrangimento, ela vai dizer, você vê que está se mexendo. Isso é muito delicado. O que você faz com isso? Você para e diz, seu sem vergonha, ou não. Não é porque ele tinha necessariamente outras ideias. Pode ser o procedimento. Mas, querendo ou não, você fica sem jeito. isso é uma situação muito delicada. Uma outra enfermeira, ela me disse, eu tinha que fazer depilar a pessoa com o barbeador por um procedimento cirúrgico. E ela falou, também coloca a toalha, e aí você começa a fazer o procedimento, a esposa dele estava ali do lado, e eu vejo a toalha se mexer. Ela falou, eu fiquei indignada. Aí o que eu fiz? eu falei, com licença, o barbeador está cego, não está fazendo para não machucar o senhor, eu vou buscar um barbeador novo. Ela vai e fala com os colegas dizendo, dá para você ir lá fazer, porque eu não quero mais fazer esse procedimento com esse paciente. E aí vai um enfermeiro, homem, substituí-la para fazer. nisso, ela usou a diplomacia, ela usou um trabalho cognitivo, ela fez de conta que isso não estava acontecendo, tratou e foi, mesmo se interiormente as emoções eram negativas e que ela não estava contente e tinha um certo constrangimento para ela. Então, temos que considerar também uma sinergia entre essas dimensões e, ainda que essas dimensões também são perpassadas pelas relações sociais de classe, de raça, de etnia, de idade, de gênero, por isso aquele parênteses é importante e necessário. Então, uma trabalhadora negra deve frequentemente enfrentar proposições, gestos racistas que a obrigam a realizar um trabalho emocional maior. Então, a carga emocional do trabalho pelo fato de ser negra é maior. E eu dou um exemplo. A paciente tocou a campainha. Essa é uma enfermeira negra falando que eu encontrei em São Paulo. Mas existem semelhantes. Essa daqui ela diz de uma maneira bem clara. Então, ela diz que o paciente tocou a campainha. Há duas campainhas, uma para a cozinha e outra para enfermeiras. Quando eu cheguei no quarto, ela me disse que eu não toquei a campainha da cozinha. Eu respondi que eu sou a enfermeira, mas eu senti o racismo. Eu senti. Então, eu engoli seco, mas eu guardei para mim. Você entendeu? Eu não respondi. eu estava iniciando no trabalho e eu precisava daquele trabalho. Eu não respondi. Assim, eu engoli. O engoli é o trabalho emocional. Ela não pôde dizer o que ela sentia. Ela não pôde dizer o que ela pensava. Ela teve que engolir porque ela precisava daquele trabalho. Então, o fato de você ser negro, o fato de você ser mulher, o fato de você vir de uma classe social mais alta, mais baixa, vai ter um impacto na carga emocional, na carga corporal, em diversas formas de violência também que você pode viver. Por exemplo, uma caixa de supermercado vai me dizer, eu trabalhei em um bairro que é muito mais pobre, que é talvez mais envelhecido. Aqui é mais jovem, é mais rico, com mais dinheiro. A diferença é enorme. Não é porque as pessoas são pobres que elas não são gentis e educadas. As pessoas que reclamam mais, para mim, são as mais ricas, porque elas podem pagar por um serviço impecável, correto. Eu acho que é a pior loja que fiz em termos de reclamações. E na minha pesquisa com as caixas do supermercado, e eu fiz uma comparação entre o Brasil e o Quebec, não o Brasil inteiro, mas São Paulo e Quebec, os bairros mais ricos eram onde tinham os mais, os relatos de violência da parte dos clientes eram maiores. Então, são tapas na cara, cuspidas, jogar produto na cara da trabalhadora, coisas que, muitas vezes, as pessoas ficam assustadas, mas acontecem tanto no Brasil quanto no Canadá. Então, temos que considerar também o lugar na escala ocupacional onde se encontra trabalhador e trabalhador. se fizer parte do que a gente chama um proletariado emocional, onde a latitude decisória e o grau de prestígio social é mais baixo, as respostas e as exigências em termos de trabalho emocional são distintas e são mais elevadas quando você está mais abaixo nessa escala ocupacional. Essas dimensões relacional, corporal, emocional, e até mesmo as diferentes formas de violência no trabalho são geralmente invisíveis. E as violências no trabalho, falei das violências com as caixas, todo mundo não imagina. No Quebec, os dois setores onde existem mais lesões por questões de violência no trabalho, em primeiro lugar, vem o setor da saúde. Em segundo lugar, a educação. alunos, familiares, estudantes que vão com tesouras ou com aqueles estiletes, estiletes, perdão. Então, todas essas violências são muito presentes. São milhões, são 13 milhões de dólares em indemnizações por questões de violência. Isso é uma ponta de um iceberg, porque só as pessoas que prestaram queixa e que foram aceitas e que foram pagas. Então, isso é realmente um pequeno, uma pequena ponta de um iceberg. Então, as violências também se tornam mais invisíveis. hoje, as violências psicológicas, humilhações, assédio moral, elas estão muito mais presentes. E elas não são o resultado de uma pessoa ruim contra uma pobre vítima. Não tenho tempo de discorrer aqui, faltam 10 minutos. Mas, nas minhas pesquisas, eu demonstro que assédio moral está intimamente associado à organização do trabalho e à variáveis organizacionais que podem predir a existência de assédio moral ou não dentro da organização. Então, não é uma questão de um perverso narcísico, um psicopata, uma pessoa que tem tal, tal, tal tipo de personalidade. É muito mais uma questão de um contexto que tolera ou que catalisa esses tipos de violência. Mas são violências muito mais incidiosas, muito mais sutis, onde os hematomas não são visíveis. Se eu te dou um soco no olho, teu olho está roxo, todo mundo vê, você foi vítima de violência. Mas, se eu te assedio moralmente ou sexualmente, muitas vezes, esses hematomas são na alma e eles são invisíveis. acreditamos que, então, essa breve reflexão sobre os trabalhos no setor de serviços, ele é importante não somente para o domínio da pesquisa acadêmica, mas também para as práticas de gestão e para que a gente se possa aproximar o máximo possível de um trabalho real. Aceitar que o trabalho possui dimensões emocionais, corporais, relacionais, e não somente físicas e cognitivas, significa romper com a ideia do trabalho como sendo uma atividade racional, que pode ser controlada, planejada, prevista. Não se trata de uma tarefa fácil, pois reconhecer essas outras dimensões significa também reconhecer a nossa incapacidade de compreender, controlar, administrar totalmente o trabalho. Não é possível controlar tudo, controlar todo o tempo. Não é possível. Finalmente, temos invisibilidade de certos tipos de trabalho. No início das minhas pesquisas sobre o trabalho na informática, fali de uma certa visão mágica dos computadores, onde pensamos que tudo funciona com um simples apertar de uma tecla. No entanto, entre o apertar de uma tecla e a execução de uma tarefa, existe muito trabalho humano que foi incorporado em uma máquina e que, portanto, é invisível. Hoje, tem muito trabalho de gestão de recursos humanos que estão incorporados em SAPs da vida, em softwares que vão administrar, controlar, como se o trabalho humano fosse possível de ser sempre o mesmo e que fosse essa padronização possível, o que é completamente absurdo. Então, esse tipo de invisibilidade também existe em outros setores, por exemplo, o setor da saúde. E eu fiz um projeto que eu chamei Os Invisíveis da Saúde, porque eu entrevistei outros profissionais da saúde que não são médicos e enfermeiros. por exemplo, agentes de esterilização. Sem agentes de esterilização, não existe nenhuma cirurgia num centro cirúrgico. Se não tiver a pessoa que faz a limpeza do centro cirúrgico, não existe nenhuma operação que pode ser feita. Você pode ter todos os médicos de plantão, todas as enfermeiras. Se essas pessoas não realizaram o trabalho delas, não há possibilidade de ter uma cirurgia. Para um agente de esterilização, essa pessoa é responsável de montar e desmontar todos os instrumentos necessários numa sala de operação. Por uma cirurgia de coração, são caixas e caixas de instrumentos. Todos esses instrumentos devem ser desmontados, limpos, desinfetados e depois ainda colocam um cartão com o nome da pessoa que fez o trabalho dentro da caixa que vai ser esterilizado e que vai mudar de cor. E se você mudou ou se você montou o instrumento de uma maneira errada, você é responsável. E essas pessoas se encontram no mesmo nível ocupacional das pessoas que fazem a limpeza dessas salas de operação. Então, o nível de competência, as exigências que eu tenho para fazer esse trabalho, o conhecimento que eu tenho para poder fazer esse trabalho não é simplesmente reconhecido. Eles são literalmente invisíveis. estudar diferentes profissões, e isso é um sociólogo que eu gosto muito, o Everett Hughes, da Escola de Chicago, ele vai dizer que estudar as diferentes profissões, comparando-as, permite ao pesquisador compreender melhor que todos os tipos de trabalho têm o mesmo grau de importância e que alguns temas são comuns às diversas formas de trabalho humano. e ele vai nos oferecer o exemplo de um tema que é comum às diferentes profissões, os erros cometidos no trabalho. Todos os trabalhos existem erros. Certamente, no caso que nos preocupa, errar no trabalho faz parte de todas as profissões. No setor da saúde, por exemplo, esse erro pode ser consequências importantes para a saúde de quem é cuidado e para a qualidade dos cuidados. Quando um erro acontece, o trabalho se torna visível. Então, mas, quando esses erros não são cometidos, o trabalho, ele continua sendo invisível. Quando ele é, existe o erro, a gente tem aquele terceiro tipo de invisibilidade que é a espetacularização ofuscante. O foco é só sobre o erro e não sobre o contexto. Não sobre os métodos de gestão. Não é o controle, não são as metas de produção que estão em questão. não é a organização do trabalho, é o erro. Então, você colocou o foco só ali. Então, você individualiza as questões do trabalho ofuscando dimensões importantes, como é a própria organização do trabalho. Erros no trabalho nos mostram que essa invisibilidade segue a lógica do trabalho doméstico. Ou seja, somente quando ele não é realizado é que ele se torna visível. Todo mundo critica, todo mundo observa. Mas, se o trabalho doméstico estiver totalmente feito, ninguém vai falar nossa, está limpa a casa, nossa, esse jantar está gostoso, entendeu? Foi feito. Então, para concluir, concluir nos cinco minutos, estou no tempo. As invisibilidades nos mundos do trabalho são muitas. Temos o não reconhecimento do trabalho, das competências emocionais, relacionais, corporais, que são frequentemente naturalizadas, como sendo, sobretudo, da natureza feminina, da delicadeza, da gentileza. Quando é feito por uma mulher, isso faz parte da natureza feminina. Essa invisibilidade, ela também vai aparecer no não reconhecimento, na banalização e na insensibilização da violência, ou de diferentes formas de violência. Seja pelo pesquisador, essas invisibilidades, elas podem ser produzidas e reproduzidas pelo pesquisador, porque muitas vezes a pessoa faz uma pesquisa sobre trabalho e não se dá conta de que, por exemplo, o fato de ser homem pode ter um efeito nas respostas das pessoas que estão te dando. Se você está conversando com mulheres, e eu vou dar só esse exemplo, tem muitos exemplos, mas eu vou dizer só esse. Se eu estou conversando com mulheres, com trabalhadoras, e existe um controle muito rígido do tempo do trabalho, eu tenho certeza que o impacto para homens e mulheres é diferente. Por uma razão simples, as mulheres têm menstruação. Então, num dado período do mês, a mulher vai precisar ir mais ao banheiro que o homem. Então, se controla o banheiro, mesmo se eu controlo 15 minutos para homem e mulher igual, achando que eu não estou discriminando, na verdade, as mulheres vão ser mais afetadas. Ora, se eu estou entrevistando a trabalhadora, raramente a trabalhadora vai me dizer de uma maneira aberta o problema. Então, eu posso falar assim, mas e o banheiro? Então, tem uma certa diplomacia, você fala, vem para ir no banheiro? Aí eu falo assim, ah, o senhor sabe, e aí vem as metáforas. O senhor sabe, é difícil, só vem, é uma vez por mês. Então, mas se eu não falo de uma maneira espontânea, é mais difícil. Mas se eu não estou consciente que o gênero nessa relação pesquisador-pesquisado ou pesquisada vai entrar na jogada, eu simplesmente vou falar, não tem problema, controle de tempo, todo mundo aqui é tratado de uma maneira igual, é democrático. Quando eu pesquisei estivadores, também tinha um problema sério, porque eles estão lá nos contêineres, lá em cima, então eles falaram para mim, ah, os homens, eles falaram assim, ah, quando eu tenho vontade de ir no banheiro, como é que faz para ir no banheiro? Como eu estudo controle de tempo, quero saber tudo da vida diária, do trabalho, eu sempre ponho, como é que você faz para ir no banheiro? Aí eu falo assim, ah, não dá tempo para descer, não dá tempo para descer e ir no banheiro, então o que eu faço? Eu viro para lá, faço xixi do outro lado. Entendeu? Agora, é a mulher, porque também tem estivadoras, então elas não podem fazer mesmo, mas elas não, não, sabe como é que é, a gente não pode fazer que nem os nossos colegas, então a gente tem que parar, tem que descer para fazer xixi, ir lá, entendeu, no banheiro, e só tem um banheiro para a gente aqui, então para chegar até lá demora mais tempo, então elas falam, a gente controla o máximo que a gente pode, mas isso também vai ter impacto para a saúde diferenciada, não vou? Bom, enfim, então, essa invisibilidade, ela pode ser reforçada pelo pesquisador, pelo administrador, ou até mesmo pela trabalhadora, pelo trabalhador que vai terminar acreditando que, por exemplo, violência faz parte do trabalho, um exemplo de uma trabalhadora na saúde, onde existia enormemente violência, então ela tinha um paciente que quando entrava no quarto, ele cuspia, ele cuspia em todo mundo, então ela falava, para entrar nesse quarto, a gente colocar todo o equipamento de segurança, luva, máscara, todo, e aí, quando a gente chega, é nojento, mesmo que a gente está protegido, é nojento, então demora muito mais e tal, então, ela falou, tem um outro aqui que pegava, a gente pelo polegar, torcia, então tem quatro colegas que estão em licença ortopédica, porque ele quebrou o dedo, o polegar das minhas colegas, então ela virou para mim e falou assim, então, se eu ver, sim, um senhor, um rapaz, passa a mão na minha bunda, ela falou assim mesmo, homem, pega nos seios, eu sou capaz, sabe, isso não é tão grave assim, eu sou capaz de me defender e falar e tal, ora, onde está o erro? É que toda forma de violência é grave, e a gente não pode e não deve jamais hierarquizar as violências, dizendo, essa é mais grave ou menos grave que essa. Essa mesma trabalhadora falou para mim, olha, se eu fosse fazer, colocar o meu nome na lista das estatísticas de todas as vezes que eu sofro violência aqui, eu não trabalhava, eu só ia preencher papel, então, eu não faço, agora, causa um problema, porque o administrador só funciona com as estatísticas, então, ele chega e fala que a gente não tem problema, é invisível, porque a pessoa está lá sobrecarregada e ela não vai preencher o bem de tudo o formulário. Então, temos que compreender e aceitar que na gestão do trabalho, nós não podemos medir e quantificar tudo, esta incomensurabilidade na maior parte do tempo tem suas raízes na co-construção de uma relação de serviço. Não podemos medir emoções, amor, solicitude, em uma palavra, não existe uma medida possível para a construção de uma intersubjetividade que torna possível a produção do serviço. Acreditamos que é necessário lutar para um maior reconhecimento, mais respeito, menos violência, uma maior visibilidade da importância desses trabalhadores e trabalhadoras. É necessário também lutar para uma organização do trabalho e de práticas de gestão que sejam mais, que são geralmente invisíveis, essas práticas de gestão e organização do trabalho, elas devem ser mais democráticas, centradas em uma comunicação, na participação, respeito, confiança, justiça, reconhecimento, ética, pois hoje essas práticas de gestão muitas vezes servem também para invisibilizar o trabalho, seja através da organização do tempo, simplesmente não considerando várias tarefas que são feitas, como, por exemplo, conversar com os pacientes, ou através de estratégias de precarização e de estratégias de discriminação que existem no trabalho. Enquanto administradores, devemos também reconhecer as invisibilidades que existem no nosso próprio trabalho, como reconhecer dimensões corporais, relacionais, emocionais, no trabalho do outro, se não reconhecemos no nosso próprio trabalho essas dimensões. Muitas tarefas de hoje, por exemplo, do RH, estão simplesmente incorporadas em softwares, fazendo uma gestão que a gente chama uma gestão automatizada, e eu uso a palavra automatizada, no mesmo sentido que a Sojana Zuboff usa para fazer uma distinção entre informatizar e automatizar. Não podemos separar corpo e alma, decorticando cada gesto de acordo com as teorias e modelos construídos para analisar e compreender e planejar o trabalho industrial. Acreditamos que o nosso desafio em termos de pesquisa e de gestão é analisar, repensar em visibilidades e considerar suas diferentes dimensões físicas, cognitiva, emocional, sexual, relacional, de uma maneira consubstancial. Assim, como nos diz o Michel Foucault, se quisermos compreender o trabalho, é necessário saber que o saber primordial e essencial não está nas nossas cabeças, mas na cabeça dos trabalhadores e das trabalhadoras e que existe uma lógica, uma racionalidade no comportamento deles. É muitas vezes, ainda citando o Michel Foucault, trata-se de fatos de uma extrema banalidade. Passar em uma caixa de supermercado, ir em um cabeleireiro, fazer um exame no médico. Isso é uma extrema banalidade que todo mundo conhece, mas não é porque eles são banais que eles não existem. O que é necessário fazer com os fatos banais é descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, qual é o problema específico e talvez original que esteja associado a esses fatos banais. Certamente, isso nos leva a graus de complexidade e desafio maiores, seja na pesquisa, seja na gestão, mas, por outro lado, uma abordagem que inclua essas diferentes dimensões nos aproxima mais do trabalho real e nos permite a construção de políticas de gestão que são mais eficazes. e nos permite também começar a ver e compreender o que tem sido deixado na sombra há muito tempo. Espero que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje seja o primeiro passo nessa direção para tirar muito desses trabalhos, dessas competências da sombra e colocar um pouco de luz nesse tipo de trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigada, Ângelo, pela sua fala. Eu acho que a gente podia organizar como? Porque tem perguntas, a gente faz inscrições. Acho que você vai com o microfone, né? Quem quiser levantar a mão, então, para fazer perguntas. qual o nome, né? Você pode falar o nome. A gente pode falar o nome, né? Como quiser. Meu nome é Miriam, eu sou docente lá da Faculdade de Medicina na divisão de otorrinolaringologia. Eu gostaria de saber se o senhor também pesquisou a invisibilidade dos trabalhadores deficientes, portadores de deficientes. Essa também é uma invisibilidade muito importante. E é terrível. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal que trabalha na informática, os deficientes visuais, eles estão, são extremamente qualificados para trabalhar com a informática. E eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com esses trabalhadores. É fantástico a capacidade. eles podem chegar para você e falar, olha, ele trabalhava com uma técnica de informática, então, ele formava, ao mesmo tempo, essa técnica, né? Então, capacitava. E tinha o pessoal fazer brincadeiras, falando assim, olha, será que o Julião hoje vai errar? Então, ele falava, aquelas listas de programa enormes, a técnica falava, e deu erro no 839. Ele falava assim, ele parava um tempo e falava assim, vai na linha, 10.357, está faltando um ponto e vírgula no final do comando. E, invariavelmente, ele estava certo. Então, o pessoal fazia... Então, eles são extremamente... uma capacidade... Eles têm... A informática é um trabalho que se dá muito para os deficientes visuais. O problema é que eles não passam. Então, eles falam, difícil a gente passar pelo RH. E, quando a gente chega na empresa e fala, eu vim pelo trabalho de informática, eles escutavam invariavelmente. O quê? Seguindo? Querendo trabalhar em informática? De jeito nenhum. Aqui tem emprego, mas é na indústria. Então, eles davam, tipo, emprego para separar parafuso de porca. Um trabalho que... Mas, essa invisibilidade das competências, das possibilidades que existem para pessoas com deficiência, são... Infelizmente, é muito, muito presente. Por exemplo, tem pesquisas mostrando que crianças autistas, adultos autistas, eles têm capacidade, dependendo da adaptação do trabalho, eles são... Inclusive, há uma melhora na capacidade da pessoa. E é muito raro a gente ter. daí a importância de políticas que tenham cotas para poder obrigar que as empresas empreguem, para poder vencer o preconceito que é muito grande. Se não, continuam com uma existência na sombra. É muito importante. Mais alguém? Ele. Aqui. Meu nome é Cid Mara, eu sou enfermeiro do Hospital das Clínicas e agora faço parte da CIPA. E a gente tem... Eu trabalho também com a questão do assédio moral. E a nossa dificuldade é fazer o nexo causal do adoecimento do trabalhador, não só nas relações conflituosas, mas nessa questão que você coloca das emoções no tratamento com o paciente. Eu tenho uma... É um setor ali que afastaram cinco profissionais de enfermagem. Com transtorno mental, é depressão, síndrome do pânico. E aí, como que a gente faz para trabalhar isso se você tem algum indicador, alguma coisa que a gente possa usar para estimular os gestores ou para apresentar para os gestores que existe esse adoecimento? Eu já fiz vários relatórios trazendo essa questão à luz, que, por exemplo, essa noite morreu, eu faleceu, foi a óbito de um paciente. E eu saí de um quarto e entrei no outro exatamente essa questão. E o paciente do outro quarto, nossa, o paciente morreu, morre muita gente aqui, e como que você lida. Então, essa é uma coisa que exige da gente emocionalmente e isso vai pesando. Fora as outras cobranças que a gente tem que responder também a tempo, a serviço, a qualidade do serviço, a reclamação da ouvidoria se você não dá a resposta certa. Então, como, isso eu estou falando da experiência própria, mas dos colegas que também vêm adoecendo, como a gente vai conseguir fazer isso aí? eu acho que é o ponto. É o desafio. Bom, tem um problema já de cara, que é a questão do nexo causal. Obviamente, para você poder estabelecer esse nexo causal, você tem que fazer uma pesquisa epidemiológica. Ora, isso não é fácil. E eu acho que a exigência desses nexos causais estão na base para criar essas invisibilidades, para tentar desqualificar o trabalhador e a trabalhadora, criando uma figura da pessoa frágil, da fragilidade do indivíduo. Então, se a pessoa está doente, nunca é a organização do trabalho, nunca são as dimensões que existem no trabalho, nunca é a carga de trabalho, nunca são os métodos de gestão que são utilizados. Nunca. É o indivíduo. E eu falo que isso é uma das invisibilizações mais gritantes. Por quê? Como a gente não vê a organização do trabalho andando no corredor, como a gente não vê os métodos de gestão andando por aí, o que a gente vê são os indivíduos. Então, a gente coloca o dedo e fala assim, culpa é tua. E a gente individualiza. E o problema hoje na sociedade é que em diversos níveis a individualização é muito grande. Então, a gente vai falar a culpa é tua. Então, eu digo para vocês, como eu estava um pouco cansado de escutar essa história de que a culpa é tua, a culpa é do indivíduo, está com esgotamento profissional, a gente sabe na literatura que esgotamento profissional, burnout, são tarefas associadas ao trabalho. A pessoa pode fazer supermercado, ela não consegue realizar as tarefas do trabalho. São coisas diferentes. Aí eu resolvi uma pesquisa com professores que eu fiz, que eu acabei de... O primeiro relatório saiu agora em março. Então, eu resolvi, eu tinha feito uma outra há dez anos atrás, e eu coloquei nesse questionário dez eventos estressantes na vida de um indivíduo, na vida cotidiana. Então, divórcio, violência conjugal, morte de um filho, morte do pai, da mãe, eventos que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. E quando causa, tem um estresse importante. Nessa pesquisa, eu consegui, não foi só nessa, no pessoal da saúde já foi a mesma coisa. Eu consegui, então, fazer uma coisa que a gente faz com a estatística. Isso a gente pode brincar com a estatística. na vida real é o mais difícil. Mas eu separei três grupos. Um grupo de gente muito, mas com muita sorte, e que não teve no último ano nenhum desses eventos na vida deles. Um outro grupo que viveu um ou dois eventos traumatizantes desses dez. E um outro terceiro grupo que viveu esses, coitados, não tiveram sorte. Três ou mais. Então, quando você vê a diferença estatística para ver entre esses três grupos, a gente constata que o grupo que não viveu nenhum evento é exatamente igual em termos de problemas de saúde mental, estresse, depressão, ansiedade, desespero, ideias de suicídio, esgotamento profissional, são seis variáveis de saúde mental que foram medidas. Quem não viveu ou que viveu um ou dois, não existe diferença alguma. Para começar a ter uma diferença, um impacto, você tem que viver três ou mais. E assim mesmo, é só estresse e ansiedade que são mais elevados. As outras continuam não tendo diferença entre esses três grupos. com um detalhe, o grupo três é extremamente pequeno. Nesse caso, agora, dessa segunda pesquisa, eu tinha por volta acho que de umas 40 pessoas. Em 2004, quando eu fiz a primeira pesquisa, eu não tinha nem 20, então eu não podia nem fazer estatística, porque 20 com as estatísticas não casa muito bem, é abusivo trabalhar, então eu não, para mim, tem que ter pelo menos mais de 40 para eu começar a acreditar na estatística desses pequenos grupos. Então, não é uma questão individual, porque aí quando eu vi as variáveis organizacionais que eu estudei, nove, elas estavam todas presentes de uma maneira importante nos três grupos. o contexto organizacional é muito mais importante do que a variável dos estresses individuais que a pessoa pode viver. Mas aí o pessoal fica pedindo para você estabelecer nexo causal. Enquanto você não estabelece esse nexo causal, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se suicidando, mas, entendeu, enquanto você não conseguir fazer essa, com esse tipo de metodologia, entendeu, eu acho que esse tipo de exigência, ele cria invisibilidades e de dificuldades, sobretudo por questões de saúde no trabalho. Sempre é um indivíduo que é problemático, sempre, nunca é a organização do trabalho, nunca é o método de gestão que é colocado em questão. Eu falo para o pessoal, falo assim, vocês perdem muito dinheiro. Então, vamos tentar inverter a coisa, dizendo assim, olha o seguinte, vamos tentar ver se os métodos de gestão e de organização do trabalho estão corretos. Se a gente despistar isso e tiver correto, aí a gente começa a pensar que talvez seja um problema de fragilidade individual. Mas não começar dizendo que é fragilidade e não ter que olhar mais nada. Porque quando eu individualizo o problema, eu não preciso agir de uma maneira preventiva. E eu acho que tudo em questão de saúde mental, saúde no trabalho, e de violência no trabalho, para mim, a violência e tudo isso passa por uma prevenção primária, antes que o problema apareça. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tive preocupado nas minhas pesquisas de achar a prevalência de problemas de saúde mental, nem de violência no trabalho. Eu vou dizer por quê. porque, para mim, ter uma pessoa doente já é uma pessoa demais. Uma pessoa que sofre violência no trabalho já é uma pessoa demais. E eu acho que o administrador, o gestor, a sociedade, a gente deve agir de uma maneira a prevenir esses problemas, para que não aconteçam, que sejam realmente muito poucos. A gente pode prevenir muito, eu acho que a gente não faz esse esforço em termos de prevenção primária. Então, para ainda terminar a sua resposta, eu acho que a solução passa pela coesão do grupo. Ter um grupo coeso, onde as pessoas estão juntas, é fundamental. Infelizmente, as técnicas de gestão hoje estão usando o dividir para reinar. Método Lean, métodos de gestão, de estabelecer metas, competição entre as pessoas, tudo isso gera um individualismo extremamente importante, onde todo mundo vai dizer, eu estou bem na fita, eu sou capaz de fazer, de bater a meta, então, não vai me atingir. E eu vou, entendeu? Eu vou salvar a minha pele. Não consegue compreender que isso, hoje, ele bate a meta, porque a meta é uma média. Então, vai ter algumas pessoas que estão abaixo da média. e outras acima, então. Ele não consegue pensar que talvez no ano que vem a média vai subir e ele vai estar abaixo da média. E vai ser ele que vai passar na máquina. Então, enquanto as pessoas não tiverem consciência de que é uma questão de grupo e que a gente tem que trabalhar juntos, a sede moral, quando eu faço as minhas pesquisas, a variável organizacional que prediz em todos os oito grupos ocupacionais extremamente distintos, educação, saúde, gente que trabalha para o governo, em escritório, profissionais, engenheiros, foram oito grupos totalmente distintos, a variável organizacional que está presente em todas as equações de regressão logística que eu uso, para os estatísticos, ela está presente em todas as equações. É a coesão do grupo. Se você chegar a isso, o Christophe de Jura, a Marie Pézé, chegam pelo lado qualitativo. Então, usando métodos qualitativos ou quantitativos, a gente consegue chegar a dizer que coesão do grupo é uma variável importante para a sede moral, para não ter. Se o grupo decide que aqui esse tipo de comportamento não passa, não tem assédio. Mas se a gente sabe, eu vou salvar a minha pele, eu vou, entendeu? Tentar. Porque não vou, entendeu? Não entende que daqui a um ano talvez esteja você a bola da vez. Meu nome é Sandra, sou engenheira de segurança de trabalho aqui da USP. Como fazer para fazer essa análise da organização do trabalho? Às vezes, o grupo está organizado, está coeso, mas vem algumas decisões institucionais que destroem o grupo. E, por mais que você tente, você não consegue. Então, eu não sei se existe alguma metodologia que a gente poderia estar fazendo, porque eu não conheço. Aqui está bem difícil. a questão são quem tomou essas decisões? Quem tomou essas decisões? Como essas decisões foram tomadas? E, para fazer um pouco de... as decisões vêm através de portarias ou de... instituiu, agora, o ponto eletrônico. E todo mundo vai fazer assim. Só que ninguém teve treinamento nenhum e fica todo mundo louco. Igual besta. Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Fica todo mundo louco. Isso não tinha nenhuma necessidade de ser desse jeito. Era só ter feito um treinamento antes e organizado as coisas antes. ninguém ia ter ficado estressado e nenhum terrorismo ia ter acontecido. Então, desde análise curricular na hora de fazer o aumento do salário, ao invés de conversar com as pessoas, eles colocam no computador. Aí você... a pessoa tem que ser analisada ao invés de conversar com o chefe, combinar. Então, é assim ou é assado e depois põe no computador? Ninguém ensina a fazer isso. Eles mandam que é para pôr no computador. aí a pessoa pega e fica uma coisa impessoal, a pessoa coloca lá no computador que ela tem essa avaliação, o chefe vai lá e fala que não, no computador, tudo por computador. Aí a pessoa se sente exposta e fica aquele mal-estar e aquilo que era para fazer as pessoas crescerem, faz as pessoas se sentirem diminuídas. Então, isso está acontecendo aqui de forma... e vem de cima para baixo. a gente não consegue... o máximo que eu consigo é no meu grupinho que é pequeno ali. Nós somos em 10 e eu tento ir nem lá e eu estou conseguindo, entendeu? Então, assim, eu não sei como que a gente, como SESM, te pode ajudar em alguma coisa, entendeu? Porque a gente também se sente com os pés e as mãos... até no nosso grupinho, eu estou sentindo essa... é um... eu não sei nem te explicar o que é, mas é uma desmotivação geral, uma sensação de terrorismo, as pessoas se sentem mal e muitas vezes nós não temos um psicólogo para conversar com esse pessoal, entendeu? Então, às vezes, o pessoal chega lá e eles querem só conversar. E aí, às vezes, eu fico lá ouvindo as pessoas, conversando. Então, já existe não só na instituição, mas também uma negatividade geral no país por causa dessa ladroeira e dessa corrupção geral. Então, por exemplo, as pessoas estão desesperadas porque querem se aposentar e o governo vai mexer com isso. Então, cai todo mundo lá no meu serviço pedindo um tal de um documento porque algum advogado enganou essa pessoa e falou que ela vai ter um direito que ela não vai ter. E aí, aparece centenas de processos para a gente fazer um documento que não vai levar nada em lugar nenhum porque existem profissionais que são advogados que estão mentindo porque querem ganhar o dinheiro deles e enrolando esse pessoal e levando eles a ficarem mais desesperados ainda e às vezes a gente fica também numa situação então eu converso um por um chego lá senta aqui então você tem esse direito você não tem esse daí você está sendo enganado se você fizer isso não vai virar nada você vai estar perdendo seu dinheiro lá e seu tempo mas eu faço aqui o seu documento e te entrego só que eu levo assim eu fico umas três, quatro horas para conversar com essa pessoa explicar todas essas coisas e todas essas coisas tem um envolvimento emocional porque eu não sei olhar e fazer de conta que isso não está acontecendo e nem olho para a pessoa porque a maioria faz esse PPP aí para aposentadoria e nem conversa com ninguém pega e faz qualquer coisa e entrega qualquer coisa entendeu e eu acho que eu sinto essa coisa emocional porque eu me coloco também no lugar do outro eu vejo as pessoas se aproveitando da situação e vejo acontecer coisas de cima para baixo que estão prejudicando o trabalho e a parte emocional e psicológica das pessoas porque as pessoas estão ficando depressivas estão ficando ansiosas estão ficando com e eu não sei se existe alguma metodologia para a gente fazer uma análise alguma coisa que eu possa dizer profissionalmente como o SESMIT eu posso fazer essa análise e falar olha que isso daqui está doente como que eu faço olha tem vários pontos do que você está dizendo primeiro tem esse problema da gestão Excel o pessoal vai e senta na frente de uma planilha Excel e fala assim então eu tenho que fazer tem que reduzir isso e pega e põe corta as horas corta isso corta aquilo e tal sem pensar que aí é uma questão da moralidade da gestão tenho dificuldades com a questão de gestão ética porque a ética passa pelo indivíduo e a gestão é uma tecnologia ela não pode ser ética ela pode ser moral ou imoral então eu acho que nesse caso é uma questão de imoralidade da gestão porque você toma uma decisão e toda decisão que a gente toma na gestão sempre tem no final do túnel uma pessoa que vai sofrer ou não com essa decisão que você tomou pode ser um cliente um paciente um trabalhador uma trabalhadora alguém um ser humano vai ser impactado por essa decisão ora quando você toma essas decisões olhando uma plenilha Excel você nem vê nem sabe entendeu o impacto humano do que você está dizendo tem conselhos de administração que brincam de tomar decisão eles falam ah tá bom na verdade não estou entendendo liufas do que estão assinando e qual vai ser a implicação para os pacientes e para os trabalhadores daquele tipo muitas vezes viabilizam a própria funcionamento da organização com aquela decisão então ora essas essas gestões exatamente o que eu estou criticando é que essas gestões não levam em consideração o trabalho real todas as dimensões que existem nesse trabalho e eles estão lá entendeu decidiram porque são iluminados e acham que tudo dentro da cabeça e veja quando eu estou falando isso de uma maneira um pouco mais irônica mas na verdade esse pessoal é extremamente despreparado do ponto de vista da gestão despreparados eles estão tomando decisões de um ponto de vista para mim que me remete ao final do século XIX começo do século XX são decisões taylorianas são decisões que pensam o seguinte nós somos pagos para pensar aí eles devem fazer executar mas isso a gente falava no começo do século XX depois disso a gestão a administração teve muita muita pesquisa que foi feita e que demonstrou que essa maneira de pensar da administração não funciona para ninguém nem para os trabalhadores e nem para a organização que perde dinheiro então essas pessoas do ponto de vista de gestão são incompetentes e tomam decisões imorais para mim eu vejo dessa maneira e são incompetentes porque não conseguem compreender que o que eles devem administrar é o trabalho real e não o trabalho prescrito o trabalho prescrito nos remete a greve do zelo se todo mundo decidir fazer só o que está prescrito não tem uma organização que vai funcionar eu não dou uma semana para funcionar para tudo exatamente porque o prescrito não reflete a realidade e o Castoriadro já escreveu isso nos anos 70 então não é uma coisa para ver essa questão toda então obviamente vai ter muito desalento vai ter muito sofrimento então o que você está me dizendo me relembra um fato que lá dependendo das áreas da cidade onde a gente mora tem os centros de saúde então um belo dia eu recebi um telefone em mim em casa de uma presidente de um sindicato de um centro de saúde de um centro hospitalar e ela disse o senhor não me conhece eu estou ligando para o senhor porque descobrimos que o senhor mora no bairro e a gente precisa da sua ajuda para o seu centro hospitalar aqui do do seu bairro eu falei tudo bem se eu puder ajudar vamos ver e ela me falou exatamente o que você está me dizendo ela disse eu me reuni com eles eram três presidentes de sindicatos de centrais diferentes e eles falaram para mim falaram assim olha o que acontece hoje é que tem muito trabalhador que vem nos falar vem nos procurar com questões de sofrimento eles sofrem estão adoecendo e a gente não tem a menor ideia de como tratá-los vem com o problema da convenção coletiva a gente sabe exatamente como a gente tem que lidar com a coisa isso não tem problema mas com todo esse sofrimento a gente não sabe o que fazer então eu comecei a trabalhar com eles obviamente mas para tentar resolver e fazer o que a gestão não fazia por conta desse sofrimento lembro para você também que o Michel Foucault ele disse não existe poder que seja triunfal aonde há poder há resistência e eu acredito nisso muitas vezes a resistência ela não pode ser também triunfal a gente tem que avançar um passo muitas vezes a gente vai recuar um passo estrategicamente para avançar dois depois é uma dinâmica nas estratégias de poder então eu acho que todo mundo tem um certo poder para resistir às vezes muito às vezes pouco então se eu fosse por exemplo da área de engenharia de segurança no trabalho eu começaria a fazer por exemplo pesquisas diagnósticos organizacionais para ver onde estão os problemas de assédio moral onde estão os problemas de onde as pessoas estão adoecendo mais entendeu porque não existe não acredito que todo mundo em todos os departamentos em todas as escolas da universidade estejam adoecendo igualmente eu acredito que em alguns lugares tem mais problemas em outros tem menos e com isso com esse com esse retrato você é capaz de dizer mas o que eles estão fazendo neste departamento que o pessoal não está adoecendo como é que a administração está resolvendo esse problema aqui como é que faz que tem tanta gente adoecendo nesse outro serviço e aí fazer uma tentar ver e mudar a realidade onde as pessoas estão adoecendo mais fica mais fácil porque esse exemplo de onde as pessoas não estão adoecendo nos ajuda a pensar o lado problemático e o ponto eletrônico também é uma coisa maravilhosa porque é século XIX mas é um século XIX automatizado a Sojana Zuboff ela escreveu um livro maravilhoso em 89 chamado In the Age of the Smart Machine na época das máquinas inteligentes talvez seja a melhor pesquisa que eu já vi sobre a informatização e ela faz uma diferença entre informatizar e automatizar e ela vai dizer automatizar é quando você usa a lógica tayloriana e você usa a tecnologia para reforçar esses controles taylorianos e o ponto eletrônico é uma dessas você tem o teu cartãozinho você faz clique 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 lá as pessoas sabem exatamente a hora que você entrou a hora que você saiu quanto tempo você passou e tem empresas que ainda colocam no banheiro então você sabe até o tempo que a pessoa gastou no banheiro então esse é um controle eletrônico e o controle eletrônico já tem muita pesquisa que mostra que há um aumento do estresse por causa desse controle eletrônico estou resumindo entendeu pelo tempo a Zuboff ela vai dizer é diferente de informatizar informatizar a gente usa as novas tecnologias para gerar mais informações para melhorar e facilitar a tomada de decisão e ela fala se você informatiza a sua empresa você vai ter um retorno do investimento das máquinas e dos investimentos em toda a maquinaria que você fez então você ganha grana se você automatiza você nunca vai obter o retorno do investimento nessa tecnologia então infelizmente a gente tem essa questão de usar e não é só que não deu a formação para as pessoas também é um problema é o fato mesmo de usar a tecnologia para um controle que a gente poderia dizer olha e tem muitas empresas que fazem isso muitas lá aqui entendeu tem empresas que fazem ganham muito dinheiro então não é caridade então você pode chegar se você tem uma concepção do trabalhador e do trabalho diferente você pode chegar a falar para a pessoa assim é o seguinte nós temos os objetivos o que a gente deve fazer e juntos a gente vai decidir se você quiser chegar às nove horas da manhã não tem problema você pode ter um horário flexível se você chegar às nove sai às seis se você chegar às oito você pode sair às cinco tem milhões de maneiras de você administrar o horário do trabalho milhões mais autonomia tem uma pessoa e quando você dá esse tipo que você constrói essa confiança com os seus subordinados sinceramente às vezes eu tenho mais medo da que se dão tão é tão grande que a exploração é muito maior às vezes o meu medo que eu vejo é que os pessoal se dão de corpo e alma entendeu mas é a questão de como você vê qual é a sua concepção do trabalho e do trabalhador se a concepção do século XIX começo do XX infelizmente é esse tipo de que você vem que você fez a descrição Então em relação a essa questão do ponto eletrônico para a gente aí eu queria que você comentasse um pouco é a questão do conflito interno da ética por exemplo a gestão ela nos trata como se fosse uma gestão industrial nós lidamos com pessoas então eu tenho que passar o ponto no máximo até sete cinco e eu tenho que dar um banho no paciente que ele vai para a cirurgia aí o paciente ah mas eu quero escovar o dente meu amigo sinto muito mas não vai dar eu tenho que te dar o banho correndo aqui porque isso uma das coisas outro paciente ah você pode trazer a roupa de cama e isso eu já estou saindo para passar o ponto então e agora tem um controle também de tudo ser informatizado tudo tem que ser registrado beira leito e tal e aí tem alguns colegas que fazem da seguinte forma vão lá passam o ponto e voltam para terminar o serviço eu falo gente isso não está certo eu não vejo correção nisso por conta desse conflito interno aí eu não vou deixar o paciente eu não vou deixar de fazer tal coisa porque se eu não passar sete cinco no outro mês vem um relatório de todos os minutos que eu ultrapassei e eu tenho que assinar como minha responsabilidade porque eu passei aquilo ali e depois eu recebo uma advertência eu me recuso a assinar eu falo eu estou trabalhando eu não vou assinar isso e a gente tem criado um conflito com a chefia por conta disso mas alguns colegas já estão cedendo vai lá passa o ponto e volta a trabalhar queria que você falasse um pouquinho sobre isso e quando isso e essa questão o exemplo é gritante e eu posso dizer outros por exemplo uma trabalhadora escreveu um dos meus questionários ela escreveu no final depois de responder todas as perguntas são geralmente questionários enormes ela escreveu dizendo a minha supervisora pediu para eu fazer uma lista de todos os meus colegas e o horário que eles chegam e saem ela diz não faz parte das minhas tarefas estamos reestruturando e eu sei como ela vai usar essa lista isso não é correto isso não é correto eu estou fazendo uma citação do que ela escreveu e veja é a questão da coerência entre meus valores pessoais e os valores organizacionais e essa coerência ela é extremamente importante por dois motivos o primeiro porque ela está diretamente associada ao sentido do trabalho o sentido que eu encontro que o trabalho que eu faço passa pelo significado do trabalho a representação que eu tenho do trabalho mas a coerência que eu vejo entre os meus valores e os valores que eu devo fazer no trabalho então o dilema ético do garoto que tinha que enxugar na água suja ou fazer novamente o banho entendeu e é a questão eu posso escovar os dentes como você vai falar para a pessoa que não você não pode escovar os seus dentes porque eu tenho que fazer alguém decidiu que eu tenho que passar o cartão a 7 e 5 percebe nos serviços o serviço ele é co-construído é com uma outra pessoa não é com essa caneta aqui essa caneta aqui quando eu produzo na indústria se eu gosto se eu não gosto ela não grita ela não tem sentimento ela não tem desejo ela não tem necessidade quando eu estou no serviço você tem todo esse tipo de e o que você faz você foi formado para responder de uma maneira ética e responsável para aquela pessoa e aí tem a questão da humanização dentro disso que ainda cobra a humanização lógico mas é isso que ainda completa a cereja dentro do Sunday é isso porque eles falam temos que humanizar o tratamento eu também concordo que tem que humanizar o tratamento não há dúvidas mas como eu posso humanizar o tratamento com o outro se nas condições de gestão que eu imponho eu bloqueio essa humanização possível então vai ter pessoas que vão responder dessa maneira de um jeito eu vou lá passo o cartão volto e continuo a dar o serviço para terminar e eu vou para casa com a minha consciência tranquila porque eu fiz aquilo eu não vou para casa pensando puxa eu hoje devia ter deixado a pessoa escovar ausência eu não deixei mas o que acontece também nesse caso significa que esse tempo de trabalho que não foi pago quer dizer é um roubo a organização está roubando esse o horário de trabalho a hora de trabalho e isso é uma luta que vem há séculos o quanto cabe de trabalho numa hora então essa é uma é uma grande uma grande questão mas ela também não entra nas estatísticas da gestão então eles vão falar assim fulano fez em 45 minutos por que que você não pode fazer em 45 minutos mas o outro pediu não pediu para escovar os dentes o meu pediu e a coerência de valores ela tem essa questão eu falei que tinha dois pontos o sentido do trabalho e o outro são os problemas de saúde mental é uma variável muito importante para o esgotamento profissional você não encontrar a coerência entre os teus valores e os valores organizacionais então é um problema meu nome é Trude eu sou médica assistente aqui da faculdade de medicina da USP eu me impactou muito a sua palestra a sua forma tão delicada de falar de assuntos tão complexos e acho que de uma violência muito grande que permeia a contemporaneidade e assim eu queria saber outra coisa que você falou do pesquisador que produz e reproduz a invisibilidade do trabalho então eu acho que você você me mostra assim você me impacta com uma coisa que eu tenho visto muito diferente aqui na maior universidade do país na maior e melhor universidade do país então a pergunta que eu tenho para fazer para você é como a sua pesquisa é vista se você é um resistente dentro da USP olha eu estudei nessa universidade hoje eu vi algumas coisas que me envergonham nessa universidade eu estudei aqui entendeu então e eu tenho essa eu já ensinei aqui eu fui professor no departamento de sociologia sabáticos que eu tive vim ensinar na USP na sociologia eu posso dizer que eu tive alunos melhores de doutorado e mestrado aqui do que eu encontro no exterior li teses de doutorado aqui de mestrado superiores a que eu já li na Suíça no Portugal na França no Canadá teses perfeitas entendeu então eu acho que existe uma questão que é importante existem eu acho uma construção de um saber muito importante nessa universidade de nível internacional mas infelizmente muito maltratada ela tem sido muito maltratada infelizmente por governos que são execráveis e que visam de uma certa maneira eu não posso ver de outra maneira não consigo compreender racionalmente a não ser que eles queiram realmente destruir essa universidade essa universidade é eu não posso mundialmente ela é reconhecida e eu tenho é quase um processo de luto de ver como essa universidade tem sido maltratada infelizmente eu não sei porque esses governantes tem tanto ódio dessa universidade muitos passaram por ela não consigo compreender então eu acho isso eu acho que tem obviamente tem professores que são extraordinários eu tive professores extraordinários que me ensinaram muito com quem aprendi muito e que mesmo hoje sendo professor eu tento me espelhar na maneira como eles me ensinaram tem outros obviamente que eu tento usar como contra exemplo de dizer não devo fazer jamais o que fizeram entendeu isso é normal porque ele não pode ter uma unanimidade né o Nelson Rodrigues dizia unanimidade é burra então eu não espero na minha universidade eu acho que tem professores que são excelentes outros que eu também tenho dúvidas aqui eu experimentei então eu posso dizer por experiência própria então eu acho que tem esse existe esse problema então não é uma questão só de é uma questão de como essa essa universidade tem sido administrada e governada então eu acho que isso é uma mas eu acho também que existe uma capacidade reflexiva inteligência competências extremamente importantes e que vão eu tenho esperança de que vai ter resistência que as pessoas vão resistir que essa universidade continuará tendo o espaço que ela deve e conquistou com o trabalho de todos durante desde a sua fundação até hoje é um trabalho coletivo de muito tempo que a gente não pode deixar que alguns burocratas e alguns governantes que a gente não poderia nem chamar de governantes presentes em várias listas que estão de uma certa maneira destruindo essa esse patrimônio que a gente teve e que construiu ao longo de todo esse tempo não sei se eu respondo a sua pergunta boa tarde meu nome é Cláudia passadora sou professora aqui junto com a professora Valquíria no departamento de administração da FEA minha área é gestão pública então na verdade queria ouvi-lo mas também acho que precisava dar uma contextualizada porque se a gente pensar nas relações de trabalho no mundo privado e na organização capitalista e na própria divisão de classes a sensação que eu sempre tive é que esse conforto no mundo do trabalho em relações de classe ele não existe então boa parte do universo e de recursos humanos voltado ao trabalho para quem tem uma visão mais crítica ele deixa muito a desejar porque na verdade são relações intrínsecas ao mundo do trabalho no modo de produção capitalista então assim como eu vim das sociais eu sempre tenho um pouco e eu acho que isso é desconfortável sempre e sempre vai ser no setor público é às vezes eu acho que é um pouco de ilusão a gente achar que pode ter esse trabalho principalmente no mundo privado mais confortável e que faça a realização desse indivíduo eu não sei muito se isso é possível então na verdade é um pouco uma uma indignação não sei depois queria que o senhor falasse um pouco e a segunda é que a Universidade de São Paulo ela foi criada na década de 30 e o modelo organizacional é da década de 30 a USP não passou por reformas administrativas significativas por exemplo em relação a participação do indivíduo as diretas já não chegaram as diretas já não tem nada com a Universidade de São Paulo a gente é tudo por representação não tem nenhum conselho direto os processos participativos são muito pequenos então ao longo do século XX as organizações inclusive públicas em algumas tem outras universidades públicas que tem outro modelo organizacional que sofreram reformas ou porque começaram mais recentemente e aí tem outro modelo mais participativo de conselhos isso não aconteceu com a USP a USP ainda senta no conselho universitário os professores titulares um professor doutor não tem acesso ao conselho universitário e jamais vai ser reitor então assim essa organização que não se adequou de um lado também produz todo esse conhecimento e é notório tem um notório saber em tantas áreas é a primeira do mundo em uma das áreas por exemplo outro dia eu vi que é a primeira do mundo acima de Harvard por exemplo a Universidade de Bauru é acima de Harvard que é de odonto pediatria mas ao mesmo tempo a gente ainda não se reestruturou e não se profissionalizou na gestão porque a gestão também é ela é feita por professores por docentes então é um eu como sou docente é uma é uma questão muito delicada porque essa mesma essa mesma universidade que impõe o ponto eletrônico ela é feita pelos próprios docentes então assim essa cultura taylorista ela faz parte da cultura da universidade né então na verdade só estou colocando essas coisas para eu trouxe meus alunos da pós-graduação estão aqui presentes então acho que é interessante a gente discutir um pouco com certeza tem pontos aí que são extremamente importantes conflito capital trabalho eu também acho entendeu tem um certo lado vocês não me viram falar nada disso né não falei de luta de classes eu não falei de conflito capital trabalho não falei nada disso se meu lado marxista geralmente eu faço uma brincadeira dizendo que eu passei na cândida então ele é light são mais light mas eu acredito que obviamente tem o problema do conflito capital trabalho aonde eu discordo é que esse conflito ele seja sempre antagônico então eu acho que obviamente tem certos interesses que estão aqui nos extremos eles serão sempre porque a gente vive no capitalismo não tem jeito de resolver esse problema mas geralmente os problemas que eu analiso eles estão aqui no centro o que eu quero dizer com isso é que nessa relação capital trabalho por exemplo adoecimento do trabalhador não traz lucro para o capital ao contrário faz ele perder grana e eu falo para os meus alunos olha não é o discurso do sofrimento que vai fazer a organização mudar você tem que quantificar o quanto isso custa para a organização aí eles vão te escutar o meu objetivo pessoal é eliminar o sofrimento a estratégia que eu utilizo é a linguagem que eles compreendem porque se eu chegar e falar olha tem que porque o pessoal está sofrendo e tal estão adoecendo eles vão entendeu ah que pena entendeu aí eu pago um programa de auxílios empregados então tudo bem eles podem recorrer lá para falar com o psicólogo e tal então violência problema de saúde mental todo mundo perde nessa história os trabalhadores perdem a saúde problemas tudo e a organização também perde então eu acho que tem um meio de campo que é onde a gente pode tentar e obviamente nunca vai sair do capital Deus queira que um dia saia mas não vai ser do meu eu não vou ver isso vivo entendeu então eu queria pelo menos vivo ver que fosse um pouco mais civilizado menos selvagem menos barbárie eu gostaria que fosse só mais civilizado então eu acho que tem coisa que a gente pode fazer com relação aos modelos o grande problema é a gente tentar chegar e falar olha esse é o modelo ganhador e a gente tem que fazer exatamente assim não vai funcionar não tem jeito mas precisaria ter então uma participação maior de todo mundo a universidade ela não é de uma categoria a universidade é nossa na minha universidade no Canadá a gente tem uma maneira de gestão muito particular e eles estão tentando destruir porque obviamente a nova gestão pública que tenta fazer que na verdade a transposição de um modelo industrial lean para as organizações públicas então vão falar de racionalização eficácia eficiência como se a gente pudesse usar na gestão pública os princípios e indicadores da gestão privada não é possível é a história dos 45 minutos do banho das próprias pessoas então o modelo deveria talvez ser repensado as pessoas deveriam todos juntos inclusivo na minha universidade as coisas funcionam extremamente colegial então as decisões são tomadas nas assembleias departamentais e isso vai subindo a gente vota para o reitor se eu quiser me apresentar para ser reitor eu posso me apresentar jamais farei isso porque não não tenho diplomacia suficiente para chegar num cargo desse não é o que eu quero na vida mas então deve-se repensar e talvez de uma maneira mais participativa e talvez fosse essa a ideia de todo mundo começar a pensar e repensar como seria a universidade desejada como que a gente poderia eliminar irritantes não existe um modelo perfeito não existe uma maneira perfeita de fazer the one best way é essa maneira única do final do século 19 começo do 20 então não existe existem tantos modelos quantos e tem que se descobrir qual é o modelo que vocês querem construir e se alguém chegar para vocês e falar assim olha o modelo é esse entendeu eu tenho a solução para todos os problemas de vocês corram mas corram muito porque vocês vão perder muito tempo e grana porque não é possível eu acredito exatamente como eu disse para vocês que o Foucault diz ele diz a solução dos problemas está na cabeça dos trabalhadores e das trabalhadoras e o que os gestores devem fazer é tentar descobrir quais são como eles veem as soluções e traduzir isso para estratégias de gestão todo mundo aqui eu tenho certeza que tem uma solução para os problemas vividos na universidade a questão é como a gente senta junto discute junto respeita não hierarquiza não tem uma solução que é melhor que a outra a gente tem que conseguir chegar e ver como isso tudo pode ser traduzido mas eu não acho que seja com a gestão Excel com o ponto eletrônico de todas as maneiras eu acho que eu sou um pouco séptico com relação a isso então acho que já encerramos dado o avançado da hora 5h15 agradeço a presença de todos espero que tenhamos todos desfrutado das experiências vastas experiências de pesquisa do professor Ângelo Soares que veio para o Brasil numa semaninha a gente catou ele aqui trouxe para cá enquanto ele está no Brasil essa semana obrigado quero fazer de novo a propaganda do nosso livro Antimanual de Gestão se alguém tiver interesse a gente está vendendo uma super promoção aqui por R$ 35 está R$ 60 na loja então R$ 35 está um preço bom está bom e tem autógrafo aqui dos autores o Tiago está presente o Ângelo e eu somos três autores do livro obrigada gente obrigada obrigada e aí e aí